Bom dia pessoal, bom dia, bom dia Hoje, segundo ano, dia 13 de setembro, gente Começando uma aula, na verdade, continuando uma aula que nós começamos no sábado Gente, o que foi a aula de sábado? A Gaiana criou esse projeto aí nessa bonequinha O nome desse projeto é Férias Divertidas Inclusive, falta um molde, a gente vai botar logo pra venda pra vocês, tá? Ela criou a bonequinha com esse pijaminha lindo que vocês estão vendo Com tapa-olho Foi um sucesso, inspirou muita gente aí pra fazer Botou fotinho lá Muita inspiração, tá variando? E aí, ela fez Ela fez esse vestidinho aqui, ó Um vestido de festa Também lindão Pra que ela saísse, tivesse um vestido de festa E quando chegasse, tivesse um pijama Esse é um projeto, tá lá no site Férias Divertidas Daí, ela fez um outro vestido Um vestido pra passeio Pra mesma bonequinha Desse gabarito, ela criou As coelhinhas, os coelhinhos, né? Tanto o menino como a menina E ela tá dando aula Deu da menina com esse macacão Lindo aqui, ó Que ela tá usando Então, ó A mesma boneca Se pensar assim A mesma coelhinha Já tem várias roupas aí pra troca Pra usar E hoje Ela vai fazer o coelhinho O macacão do coelhinho E terminar Essa coelhinha linda Pra isso, o que que precisa? Pra gente começar a aula Precisa que vocês compartilhem Então, vamos esperar um pouquinho Enquanto vocês compartilham Mais pessoas chegam E aí, a gente começa a aula Tá bom? Bom dia, Liliane Bom dia Ana Lira Noeli Clô Elizabeth Regina Lessa Bora compartilhar, gente E marcar as amigas também Porque vocês sabem Que o Face não está Avisando Mas não fala nada Com a penetrada aí Rosemary Maria Rosa Marli Obrigado, Maria Rosa Tá marcando as amigas Bora marcar as amigas Lucha Cristiane Pereira Sandra Ducan Drila Lamberti Ô Regina Bora marcar as amigas aí Regina Daniela Pereira Bom dia Luísa de Portugal Vem mais alguém de Portugal aí, gente Obrigado por compartilhar Obrigada, Daniela Vamos lá, gente Compartilhar Pra começar Bom dia, meu povo Vocês já estão aí? Quem aí já fez Uma coelhinha A partir do molde Que já tem nada Quem aí já transformou? Quem conseguiu? Me contem Quem não conseguiu? Quem não fez? Quem fez compra Pra ganhar a modelagem? Também pode Presente pra vocês Comprinhas nos sites Acima de 200 reais Nós vamos mandar por e-mail Pra sua casinha Pra sua casinha não Pra sua caixinha Pra sua caixinha de e-mails O projeto O projeto O molde Completinho dos coelhos Obrigado, Ana Lira Por estar marcando as amigas Regina, Alessa Gente, então Esse aqui é o molde Que eu falei Essa bonequinha Agora os bichinhos E também Gente, tem aqui Kit lá no site De material Pra fazer a roupinha Do menino E pra fazer o corpinho E roupinha Da menina E o pacotinho Com os mimos Para enfeitá-los Bora começar? Vamos lá? Vamos Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Hoje é a Segundona Eu estou de volta Gravando live com vocês Começamos nesse sábado Às 10h30 da manhã Então todo sábado Temos uma aula exclusiva Aqui no Coração de Pano Pra vocês Às 10h30 da manhã Pra quem não me conhece Eu sou a Daiva Coração de Pano Coração de Pano É um ateliê fofo, lindo Que você precisa ver conhecer Tem uma sede pra aí Que ser inaugurada em breve Então já fica o meu convite Pra você vir aí com o Peva Tomar um café aqui E conhecer o meu espaço O meu ateliê Que a gente vai inaugurar Em breve Mas enquanto isso A gente tem aulas Lá no YouTube Aulas pelo Instagram Também E aqui no Facebook Então compartilha essa live Envia aí nos grupos De WhatsApp Enfim Nos grupos da igreja Onde você tem um grupo Manda live Link da live Convida as pessoas Pra participar Tá bom O Alange explicou Um pouquinho Do que a gente fez Minha meta desse ano É simplificar a nossa vida Então através de um corpinho E de modelagens diferentes A gente poder fazer Várias roupinhas E trocas Pra essas peças Então de uma modelagem De boneca Eu vou transformando Em um coelho E te inspirando A criar outras coisas Como gatinho Cachorrinho Outros bichinhos A partir dessa modelagem Tá bom A princípio eu fiz um coelhinho Mas quem sabe Aí surgem outros bichinhos No passar Aí do tempo Tá bom Então fizemos Já várias roupinhas E a roupinha Que eu fiz No sábado Se você não assistiu A aula Da minha coelhinha Ó Essa coelhinha Fofa aqui Olha que gracinha Uma modelagem Simples Fácil de fazer Gente E que você Se você faz Pra vender Você vai vender Muito bem Usamos aqui Um melton Que é um tecido Maravilhoso Pra trabalhar Com coisas Para criança Peças decorativas E principalmente Pra criança Porque é antialérgico É fofinho É macio É gostoso E a roupinha Dela É feita de malha Gente Olha que delicadeza O caimento Fica super gracioso Super gostoso Então nós fizemos O vestidinho O macacãozinho Dela Na última aula No sábado E hoje eu vou fazer A roupinha do menino Que é o mesmo macacão Porém o acabamento Lateral da manga Quem assistiu No sábado Sabe Né Quem não assistiu Vai lá ver Pra dar um pouco De risada Mas o acabamento Da manga do menino Tem que ser diferente Porque a gente Não vai fazer Babadinhos aqui Né Então o acabamento Do menino Será diferente Como será que eu vou fazer Esse acabamento Eu conto pra vocês Vou terminar de decorar A minha coelha Com os detalhes Vou vestir o meu coelho E fazer mais um acessório Pro coelho Na aula de hoje Tá bom? Então já compartilhou? Se não compartilhou Aperta aí Ó Tem embaixo Compartilhar Compartilha Na sua página No seu perfil E manda também Aí os grupos De whatsapp E do facebook E do facebook Gente olha só Comprando então Até o final do dia De cima de 200 reais Do site Fica tranquilo Que você vai ter Um molde Do corpo Do coelho Da roupinha E do item Que ele vai fazer A mais aqui Do menino Mas Ah não posso Agora Tô apertado Espera Mas pra frente Vai ter um molde Moldes e dicas Dicas deles E você garante Isso Não é moldes E dicas É moldes Simplificados Não manda molde Tica Não? Não Tá bom Gente vamos lá Primeira coisa Modelagem exclusiva Minha Eu que desenhei Aqui fiz Quem assistiu A última aula Deu risada Com o acabamento Da manga Que eu pensei De um jeito Fiz De outro Mas bem bacana Então deixa eu te mostrar Como que você vai fazer Qual é a minha ideia Com essa roupinha Tá Primeiro eu já fiz O bichinho Então esse aqui É o meu menininho Ó já tá pronto Modelagem super simples Pra fazer Se você quiser ganhar Essa modelagem É só fazer uma comprinha Que você vai ganhar Se não se aguarda Que vai ter depois Os moldes simplificados Mas Qual a ideia Da roupinha Que eu vou fazer Pro meu coelho E pra minha coelha Esse é o molde Que vocês vão receber Vocês vão receber Molde do corpo E da roupinha Inteiro E a ideia É fazer um acabamento Interiço no ombro Sem encaixe Uma coisa que seja Muito fácil De ser feita Tá Que não dê tanto trabalho Então eu gosto De desenvolver modelagens Assim que simplifiquem O seu trabalho Que é o café Então o que eu fiz Tem o molde aqui Do macacão Eu dobrei A minha malha Tá Então aqui tem Uma dobra Ó Então aqui eu tinha Um pedaço de malha Dobrado Eu encaixei O meu molde E cortei E cortei Aqui Peguei o meu Revel O molde do revel Que é o acabamento Que a gente faz Na parte do pescoço Ou na manga Ou de qualquer coisa Que você queira fazer Um acabamento Que vire Cortei Cortei já o meu Revel Também com a Malha dobrada Aqui na parte De cima Então quando você Abre O revel Vai ficar Desse jeitinho Aqui Tá Tive o cuidado De passar uma Tesourinha aqui A tesourinha de escalope Ou a de picotar Vou abrir agora O molde do meu Revel Encaixo aqui no centro Tá E vamos aqui ó Marcar o pescoço Marquei o pescoço Não precisava Um copão Desse de café Marquei o pescoço E marquei Aqui Esse traço Que vai ser A abertura Das minhas costas Tá bom Você levanta O papelzinho assim E marca Feito isso Pegamos aqui ó O macacão Tá Então se você tiver Com tecido Que tenha Avesso ou direito Você vai ter o cuidado De deixar o direito Pra cima E vai ter o cuidado De riscar o revel No avesso Tá Porque aqui Precisa estar Direito do revel Com direito do tecido Vou sobrepor Esse tecido Também é uma malha Tá gente É a malha Moranguinho Pra quem não conhece Esses furinhos aí Daí que alegria Eu vi você E adoro as aulas Com a Carol A Marta mandou aqui Obrigada Marta Tá doce? Bom dia Flávia e Catone Acho que sim Oi Flávia Tá bom ou não? Você botou adoçante Não Botou sim Eu botei Mas depois eu tirei E botou açúcar Horrível Pode tirar Mas só deixou Eu nem joguei fora Não consigo Pode tirar Detesta adoçante Então vai ficar assim Você achou Que você ia me enganar? Ó Vou posicionar aqui E vamos fazer a costura Flávia Ontem eu tava no Instagram Vendo umas publicações E aí vi que você tinha curtido Uma publicação Que eu também curti Lá no Instagram Aí a gente deu uma Estante risada Assim Era uma publicação Engraçada Sobre o dia de ontem Ai Vamos lá Aqui e aqui O que que eu faço agora? Vou na máquina de costura E vou costurar Essa parte do centro Eu vou costurar no risco Essa parte onde tem esse traço Eu vou costurar em volta Tá? Aqui em volta Ó Tá vendo que eu tô fazendo Um pontilhadinho aqui Não sei se dá pra ver A gente costura em volta Desse traço central Tá bom? Oi, Jeane Bem-vinda Como sempre Já chegou compartilhando Jeane Olá, meninas E macanas amigas Meninas Se cada um aí Marcar duas amigas Gente Eu te garanto Que o Facebook Que não tá entregando Elas vão saber Que tem aula aí Pra assistir E esse macacão É muito legal Gente O primeiro Deu uma coça Ela tá aí? Deu coça nenhuma Eu resolvi rapidinho Foi rápida Foi Você foi ninja É bem o que sabe Faz ao vivo É Experiência Mas que você pensou Que ia funcionar De um jeito E de outro Ah, vida É assim, meu filho Com certeza Você quer que eu faça a lista Pra você De uma coisa Que você queria Pensava de um jeito E foi de outro Ultimamente Que a gente mais amiga É isso Obrigado Pessoal Que tá começando A marcar as amigas Essa é uma forma De carinho Aqui com a Dai Pela aula Que ela tá dando E o que eu sempre falo Não é só com a Dai Quem dá aula Na internet Compartilha Chama as amigas Porque é uma forma De prestigiar Essas aulas São cheias De técnicas De dicas De ensinamento Oi, Jely Bom dia Pra você Ó, gente Fiz a costura Em volta E aqui no centro Agora eu vou Abrir Aqui Já cortando o mel Tem agora Só esperar o correio Entregar a cumprinha De ontem Oi, Fátima Segunda-feira Quem fizer compra Hoje Dá final do dia Acima de 200 De sábado Até hoje Na segunda-feira Que vem Dia 20 Vai estar no seu e-mail Aí A modelagem Pra vocês Tá bom? O molde O molde Do macacão Do corpinho Dos coelhinhos E do detalhe Que a Dana Vai fazer Para o menino Que vocês podem usar Em bonequinhas Também Todas as bonequinhas Feitas a partir Do gabarito Férias divertidas É 100% garantido Que vai aprender Não é isso? Sim Ó Então vem aqui Ó, muita gente Paca no nome das amigas Aqui Ó, cortei Tá vendo Abri Então isso é o revel Gente Fica um acabamento bonito Fica um acabamento Bem feito E a manga E a manga E a manga O que você vai resolver Na manga? E a manga Estou curiosa Como que nós vamos resolver Essa manga, gente? Não tem como Não tem como, será? Acabou a aula agora Acabou? Se você errar de novo Se você errar de novo Eu moro pra casa Ó, corta os cantinhos aqui E aí vamos virar aqui Obrigado, Jane Pelo carinho Obrigado, meninas Pelo carinho de vocês Ó, viro Bonitinho aqui E a gente vai passar Esse revel lá Pra trás Tá? Então não esquece Se você estiver fazendo aí Com tecido Que tenha a ver Esse direito Não esqueça de posicionar Direito com direito Ó Porque agora Ele vai virar aqui Pra trás Vai ficar aqui, ó Aqui atrás Kit Duarte Adri Flores Roseli Rocha Somos aí Mais de 200 pessoas 250 pessoas Com a gente Nessa manhã Sejam todas Bem-vindas Muito bem-vindas Quem não conhece ainda Nós temos um canal De Youtube Com mais de 700 vídeos Instagram Produtos E peças Ali pra te inspirar Ó A gente vai arrumando Aqui na malha Sempre com cuidado Com carinho Ó Dai, que saudade imensa Que delícia De te ver, né Cláudia? Uma noite Ô, Ana Ó Muito bem Então o que nós temos aqui, ó A golinha E a capa Na parte das costas Já pronta Com acabamento Bem bonitinho Certo? O que eu preciso fazer agora? O revel da manga Eu vou fazer um revel Para a manga Tá? Pra fazer a manguinha Do menino Então como que a gente faz Um revel? Vou explicar pra vocês Como que eu preparo Um revel Então vamos lá A parte que eu quero Embutir É essa parte aqui Da manga Certo? Então eu venho aqui E vou fazer o desenho Vocês vão receber A modelagem aí Certinha Certinha Já prontinha Tá? Então, ó O que eu preciso É embutir Esta cava aqui Ok? Então se eu preciso Embutir esta cava aqui O que eu faço Eu venho aqui E dou Aumento aqui Uma margenzinha Para este acabamento Pronto Então esse vai ser O meu Molte Então tudo que você Quiser fazer um revel É só você usar A própria base O próprio desenho Para fazer o revel Tá bom? Agora eu vou dobrar Espelhar Para poder ficar certo Dos dois lados E eu sempre tenho Que ter uma margem Aqui Para poder costurar Virar E ter um espaço Para isso aqui E ficar acomodado Na costura Na hora de rebater Então, ó É isso aqui Tá? Então agora O que eu vou fazer Eu vou cortar Na minha malha O revel Então, lembrando Se você vai cortar O revel Na sua malha Você precisa Cortar ele Espelhado Um para esse lado E outro para esse lado Se a sua malha Tiver direito e avesso Observe isso Como a minha Não tem Eu vou cortar Direto aqui Revel para manga Aff Muito chique A gente vai prender Vai prender Para deixar as peças aí Diferenciadas também Hermínia mandou Bom dia Para todo mundo Pessoal Fala aí para mim O que vocês estão fazendo Porque eu sinto Que a Dayana adora Estar junto com vocês Na hora de preparar o almoço Estão fazendo comida Oi? Estão cozinhando Algumas Mas devem estar Quem está cozinhando Fala Quem está no trabalho Conta para a gente Cuidado Olha Teve que ser agora Porque eu já fui ao médico Hoje Lá em Jundiaí Voltei E chegamos aqui Fazer um monte de coisa Estou mordando Te assistindo A Sandra botou aqui Tem gente que está cozinhando A Ana Paula Bom dia Fazendo frango assado Hum Bom hein Sim Vou assar churrasco agora Gente Churrasco é a segunda É no sul Já começar Com churrasco É lá no sul Isso não é? Segundo Tu na tarde No escritório Aqui em Portugal Oi Carla Um abraço Para o pessoal de Portugal E toda a Europa Também que nos segue Estou fazendo A boneca de 90 centímetros A Mabel A Priscila fazendo roupinha Então lembra Que você vai ter que fazer Espelhado Tá bom? Por quê? Para poder encaixar Certinho Então vai para você O molde bonitinho Do revel de tudo Tá? Então agora O que eu vou fazer? Aqui É o direito Tá? Do meu macacão O meu revel do peito Está aqui atrás E aqui é o direito Do meu macacão Então vou juntar Todas as partes aqui Vou pegar o meu Revel da manga Lembrando que ela já virou O revel ali do meio Hein gente? Ó Junto aqui Tá vendo? Encaixou Certinho Estou terminando Encomendas Jogo americano Com porta Porta marmita Sara Mendonça Estou em Portugal Vim visitar meus pais Que são idosos A Adriana Flores Está fazendo o jogo americano Encaixei aqui Vamos encaixar agora O outro A Adri Flores Tomando chimarrão E assistindo a gente A Carmen fazendo Almoço Macarronada Isabel está feltrando E assistindo Maria de Lutos Montando boneca A Glaucia Não trabalha Olha aí Glaucia Juiz A Tereza Já estava com saudades A Tereza Valente Está com a Sara Trabalhando Gente ó A Sara Tunis Falou comigo hoje de manhã Ela vai tentar montar Esse kitzinho De material Para vocês Então Quem tiver interesse Nesse kit de material Os materiais Que ela já tem lá Da gente Das malhas Entre em contato com ela Para ganhar os moldes Você além de materiais Você precisa comprar Um projeto com ela A gente manda o molde Para você Vamos aqui agora Costuro aqui Costuro aqui Ok? E vamos fazer O acabamento do menino Que pode ser Um acabamento Para a menina Também Tá? Nada impede Só é um acabamento Mais simples Na verdade Estou fazendo Kits para Los Angeles Estou no trampo A Célia Estou trabalhando Faço camisetas A Lene O Otôno está fazendo 21 mini bonecas A Kelly está Hoje a comida francesa Restaurant D'Onté Feijoada de ontem Feijoada é bom A Carla só está assistindo Mesmo Estão fazendo almoço A Carmen Estou dobrando roupa E assistindo vocês Ana Paula Fazendo almoço E assistindo Para ir trabalhar A Lúcia Bom trabalho Bom trabalho A Erika Parei tudo Para ficar assistindo Almoço vai sair Mais tarde Hoje Rises A Luisa De boa Também Clô Estou em casa Fazendo um colete De crochê Para minha netinha Beijo na sua neta Estou fazendo almoço Estou fazendo almoço Rapidinho Para minha neta Almoçada E ir para a faculdade Assistindo a aula Aqui Aqui eu vou dar Piques Ó Essa parte Arredondada Essa parte arredondada Agora a gente Agora a gente Vem aqui Estou fazendo se revel Estou fazendo um bonequinho Super fofo De malha A Marta Estou no trabalho E assisti Sorte o patrão Não vê Olha Juízo Dá um puxão de orelha Ó Tá Olha como fica o acabamento Aqui do revel Na manga Agora vou virar o outro Ó Vou virar o outro aqui E vou rebater também Gente A manga da menina Poderia ter sido feita assim Também Poderia Vocês aprenderam no sábado Acabou sendo um Diferencial Né Vai ficar bem Quando botar os dois juntinhos Vocês vão conseguir ver a diferença Mas que ficou lindinha Aquela manga Feita com aquela lista Aquela fita de lista Ó Fita xadrez Xadrez Lista não Deus do céu É filha É lista e xadrez Na mesma roupa Pra mim Vocês já sabem Que já deu bug Lista e xadrez Na mesma roupa No sistema bug Que show de acabamento A Flávia botou aqui Nas compras Acima de 200 reais Ganhei o molde do coelho E das roupinhas Vale até hoje Meia noite Isso Ah, mas estou Estou duro aqui Então segura aí Mais pra frente Não tem uma data Vai ter o molde Pra vocês Disponível pra venda Tá bom? Com o QR Code Das aulas Gilca Pintol Estou me preparando Pra receber as compras Obrigado Gilca Por comprar com a gente Sempre tá aí junto com a gente Ó Aqui Prendeu um pouquinho Tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Soltar a costura E arrumar Ah, boa Carla disse que o marido dela também buga com leite de xadrez Tá vendo? Não sou só eu É, o Alan buga um pouquinho mais Leite condensado Leite doce de leite Doce de leite condensado é a mesma coisa A gente é doce Não é a mesma coisa É doce feito com leite Alto e baixo Largo Entendeu? Ele buga com várias coisas Alan, tem um recadinho pra você Alan e Dai Por favor, mande um oi pra minha net Bisné da Luísa Aqui Aqui nem filme Podemos mais assistir Ela chega e diz Cadê o Cadê a Dai e o Alan? Até conversa com vocês Seguindo as falas dos dois Que bonitinha Luísa, um beijão Beijo pra você, Luísa Acabamento perfeito Da E-top Ó, vamos lá De novo Está gravada a manga de fita? Cristiano, eu tenho aqui no Face E já tá lá no YouTube Essa aula, tá bom? E quem tem o gabarito, gente? Quem tem o gabarito? Deixa eu cortar a costura ali, ó Gabarito Férias Divertidas Ele tem um QR Code Dentro desse QR Code Eu vou botar essas duas aulas também Além da bonequinha lá Com três roupinhas Ó, depois se pudesse Você ia sentir Que deve Manda fotinho pra gente dela Lá no bate-papo Pra gente conhecer ela A Luísa O meu pai resolveu investir Nas minhas bonecas E me deu a última compra Grande de presente Parabéns, Glaucio Olha, muito feliz por você Muito feliz Cada vez mais Aí crescendo com as bonecas Com o seu negócio Isso aí Ó Então, ó Olha que acabamento bonitinho, gente Ó, vou virar o avesso Fala pra mim Se não é um charme Um acabamento desse E a malha é gostosa de trabalhar Porque ela não desfia, sabe? Você corta Fica bonitinho assim Fica bem Bem delicado Agora vamos fechar o macacão Dobro aqui Amo revel Não faço mais nada sem revel Lógico Quando precisa de acabamento Top Ana Paula Ó Encaixo mangas Agora vamos encaixar aqui O peitinho Sempre prestando atenção Pra pegar Todas as camadas Cadê o meu café com açúcar? Alô? Vai ter vitrine nessa aqui da Vai, gente Vai ter vitrine Linda, maravilhosa Tudo de bom Não é da coração Pessoal que ama a malha aí Olha Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Aqui, ó Sempre tendo cuidado De juntar aqui, tá bom? Todas as camadas E aqui a parte de baixo E agora nós vamos fazer Uma costura Fechando essa lateral E essa lateral Tá bom? Então, vou virar aqui A câmera um pouquinho Pra vocês verem Acho que aqui Alan, eu preciso costurar Calma, você precisa costurar Precisa Calma Acho que vocês estão vendo, né? Eu tava quase Tendo enfado lá Porque eu falei Que vai ter vitrine Assustada lá Vamos O que você tá costurando aí, mulher? Fala aí A lateral, já falei Deu pra ver? Não, não deu pra ver nada A câmera não vai sozinha Eu mexi na câmera Ixi, tava gravando A tesoura aqui Ó, costurei essa lateral Agora eu vou costurar Essa lateral aqui Agora eu vou mostrar A costura da lateral Annalina, eu tô ok Estou contando Cadê? Estou Montando Bonecas E painéis Assistindo o painel Assistindo vocês E põe algumas Cozinhas no meu carrinho Tô que nem Um polvo Brás pra todo lado Ó Imagina a cena aí Annalina Agora pega a tesoura de escalope E a gente vem aqui Na lateral, ó Vou fazer aniversário Segunda-feira E vou querer meu presente Só de materiais Do coração de pano Ai, que delícia Gente, ó No nosso WhatsApp Às vezes tem gente Tem marido Filho Que manda mensagem pra gente Ó, minha mãe Ia fazer aniversário E eu queria um vale E eu queria um vale-compra Pra ela Um site E a gente manda ela personalizada Com o seu nome O nome do seu filho Ou do seu nome O nome do seu marido Poderia ter feito cavas Com o próprio revel do decote Não, porque ia ficar solto aqui A gente tá ficando linchinho por dentro A história parece roupa de neném Olha que acabamento Fala pra mim se não é lindo Desculpa aí Se tivesse feito do jeito que você falou A gente ia ficar com um corte aqui, ó Tá Aí eu queria que ele ficasse Acomodadinho assim Muito bem Agora o que a gente vai fazer A gente vai fazer a perna Tá Então a perna como que eu faço Pego da própria malha Ou pode ser malha de punho Né Uma outra malha que você queira Isso é incrível Aí você pega 10 centímetros 10 por 10 Tá Não tá desenhadinho lá no molde Desenhado não Não vai ter escrito É Vai ter um desenhinho Escrito 10 por 10 Barra do meu negócio Aqui, ó Tá vendo? Aí você põe nessa lateral Da perninha Eu abri a perninha aqui Deixa eu virar aqui pra vocês Entenderem o que eu tô fazendo, ó Aqui tem uma perna pra cá E uma perna pra cá Eu fechei a lateral E no meio tá cortado Então eu pego esse lado aqui, ó Que é uma perna Prendo o alfinete no primeiro Aqui no começo Venho aqui no fim E prendo o outro alfinete Com a malha também já dobradinha Acabamento perfeito O pessoal elogiando dizendo que a parte de trás parece da frente Não parece? O que a Dayana está fazendo? A Dayana está fazendo um macacão pra esse rapazinho que tá Sem menu Não tá pelado, né? Aí aqui, ó Tá vendo? Essa faixinha, ela sempre vai ser menor do que a perna Porque a ideia é franzir Então o que a gente faz? Ou você franze a mão Ou você vem aqui com um jeitinho, ó E vai acomodando aqui E vai na máquina e passa uma costurinha Tá? Quero saber quem tá aí um pouquinho ansioso No próximo desafio artesã, gente Gente, eu já decidi o próximo Work Day Olha! Nem dividiu comigo? Não Antigamente você dividia as coisas comigo, né? Você ainda não sabe o que vai ser Uhul! Work Day Eu decidi o próximo Work Day Top! Em breve vocês vão ver A Rosemary disse que já tá esperando lá um novo desafio artesã Vocês gostaram do desafio artesã? Ah! Cris ou Pet também? Aí vai ficar assim Olha que bonitinho, gente Esse é nascido não dá pra vestir, não, né? Não sei Não tem perninha muito pequena Tem que aumentar o molde pra recém-nascido, né? Depende, né? Do tamanho do bebê Ó! De novo Nesse desafio artesã Vocês vão escolher qual o corpinho primeiro E depois qual a profissão Carol vai ter que desenvolver a peça A diferença é que vai ter projeto Dessa época ela vai ter projeto Quem quiser participar vai ter que garantir o seu projeto E no final que vocês entregarem Vai ter um prêmio pra vocês, tá bom? Ó! De novo Vamos aqui juntar Um franzidinho Que bom que a Daí voltou com a corda toda Digo que ela nunca deixou de estar com a corda toda Ela já não conseguiu dar um presente, né amor? É, gente A corda tá puxada faz tempo, viu? Sábado feliz com o orquidei É verdade, gente É um dia bem legal o orquidei Anotei todas as profissões que vocês falaram E vamos dar duas opções pra vocês Daquele monte que vocês deram O próximo orquidei vai ser de bebê, Dayana? Pode falar ou não, né? Não, ainda não posso falar Ainda não pode falar, gente A Glaucia adorou o desafio Gente, saiu muita boneca linda do desafio Artesã E vocês criaram Teve gente que fez com kit Teve gente que criou com o material que tava em casa E ficaram muito boas A Glaucia tá esperando o próximo desafio A Glaucia chegou compartilhando Obrigado Alain, você tem previsão de quando chegam as cores da Lovle? Fernanda, manda mensagem no WhatsApp Porque eu acho que deve ter um ou dois buquês na loja física E a gente pode acrescentar pra você em alguma compra, tá bom? Gente, a próxima caixa surpresa Está tão linda Inspiração qual é? Qual vai ser o tema? Não fala ainda Tem um tema? Não pode Não tem uma tema É inspiração, né? Você deu tema? É, como se fosse um tema Entendi Uma ideia Vai ter coisas lindas Está tão linda Gente, a Marilene quer saber como ter o molde Alguém pode explicar pra ela? Então fechei Junto aqui agora E vou fazer a costura Tá? Dobro aqui, ó Essa costura que uniu Essa faixinha Eu dobro ela Abro aqui a costura Pra não ficar pesado nem pro lado nem pro outro De um lado e do outro E alfinetinho E vamos costurar a máquina Tá? Dos dois As duas pernas já de uma vez só Uma costura só Dia 20, Lene Dia 20 é o próximo dia Participei de todos os orquideis E neste próximo não vou faltar Gente, quem participou de orquideis sabe o que é Gente É top Já teve orquideis assim Se não, se não já bateram Está quase perto de bater mil Alunos Já passou Já Mais de mil alunos no orquideis Gente E muita gente vendo dinheiro com as peças feitas Depois vai ter Não sei a data certa, mas vai ter Corte no meio Pique aqui no meio Vou passar a tesoura de escalope Aqui Estão já dizendo que eu amo você Sugestão de que, Ana Paula? Não entendi Imagem e som Como é que está aí pra vocês? Tá boa Vou mostrar o avesso pra vocês Esse é o avesso da nossa peça Olha o acabamento Frente E Costas Tá? Vamos desvirar agora E vestir Tem gente dizendo que a Cris O Pé te falou que quer fazer a peça junto com você Gente, ela vai avisar um pouco antes Pra gente conseguir mandar os kits Não é isso? É Vai ter kits Você deu o pique do... Dei o pique Óbvio que eu tô ligada Olha que gracinha O macacão Vamos vestir nele agora Gostaram? Gostaram do acabamento? Olha gente Que acabamento mais lindo Mais bem feito Gente, eu gosto muito de prezar Essa questão do acabamento Porque é muito precioso O acabamento O acabamento Ele não é um trabalho a mais É assim que é extremamente trabalhoso Quando você sabe fazer Quando você tem técnica E assim Você gasta um tempinho a mais Mas a pessoa pode virar, desvirar A peça tá super bem acabada Entendeu? Até pra quem ganha, né? Ver uma coisa bem acabada Uma coisa mais linda Né? Então vamos vestir agora Então invista no seu acabamento Invista numa boa tesoura Invista numa tesoura de escalope Por exemplo Invista numa tesoura de picotar Pode ser também É... Invista numa tesoura Que tem um corte bom Né? Invista numa máquina de costura Que tem um pontinho bonitinho Regular Ou manda regular sua máquina Entendeu? Isso tudo faz diferença No final Lembrando que o workday Acontece no último sábado Do mês Quando ela... Acredito que o mês de setembro Não é pra setembro esse Mas é setembro A gente tá em setembro, né? Tá dia em 13 Não, vai ser em outubro Vai ser no final de outubro Vai ser no final de outubro Então aguenta aí coração No início de outubro No final de setembro A gente lança Pra dar tempo de vocês Garantirem Quem quiser fazer junto Com o mesmo material Que a Dani Tá aqui prontinho Tá aqui prontinho Ó que bonitinho Gostaram? Deixa eu mostrar a menina E o menino O acabamento das costas A gente não vou fazer Vai orelhinha pra frente Já fez na outra aula? Porque eu já fiz Porque eu já fiz na outra aula Tá? É um botãozinho de colchete Ó, pra quem não viu Tá costuradinho aqui Um botãozinho de colchete E aí você fecha aqui atrás Tá? Então nesse aqui Eu só vou Só vou Pôr um alfinetinho Pra prender Jussara Vai Vai ter sim Mas não tem a data ainda Agora o que eu vou fazer Coisa mais linda Fofura Ó Vamos fazer uma toca Tá? Que é fazer uma toquinha Pra ele Então como que a gente faz Uma toca Pra um bichinho fofo Como esse? A gente precisa de uma fita métrica Você vai usar a cabeça dele Ou o gabarito? Ou tu já fez o molde? Vou usar a cabeça dele Gente, essa roupinha Da Ana Bonequinha Ó Férias divertidas No gabarito aqui E o QR Code Que vai ter no gabarito Vai ter a aula de hoje também Quando você vai fazer Natal Tem uma coleção Que ela vai lançar Qualquer dia aí Tem um lançamento A gente vai fazer o evento Minha fita métrica Tá sem conta Da coleção nova Pra vocês E aí Logo depois Acho que a próxima é Natal É, a próxima é Natal A próxima coleção é Natal Natal a gente lança Sempre em outubro Gente A caixa surpresa de setembro Não é de Natal Ainda de outubro É de Natal É, a gente lança sempre em outubro Porque o nosso objetivo no Natal Não é um objetivo extremamente comercial Nosso objetivo no Natal é simbólico Sempre trabalhar com a questão da família Da sua casa É, é um momento pra você Pra sua casa Por mais que as peças Por mais que muita gente faça Pra vender Acaba aproveitando e vendendo Mas não é o meu objetivo Entendeu? Normalmente no Natal A gente tem uma semaninha aí De live com você Não é isso? A gente faz live uma semana no Natal Deixa eu medir aqui 25 centímetros Então vamos lá 25 centímetros Divididos por 2 Como que eu faço na touca? 25 dividido por 2 É igual a 12,5 Vamos ver a altura que eu quero Quero com 10 centímetros Por 10 centímetros Então agora eu venho aqui E vou arredondar Esse molde Pronto Esse ano eu quero fazer Os pedacinhos de amor Representando minha família Assim o G1 foi da coleção do ano passado Inclusive o Alan fez várias promoções Já de Natal pra vocês Tem vários projetos lá de Natal pra vocês No site Tem aulas no YouTube Tem aulas Quem gosta de ginger Tem uma coleção de ginger lá linda Quem gosta de Bichinhos Bichinhos Tem um monte Vovô e vovó Tem o vovô e a vovó Tem várias coisas Amor, pega aquele melton azul Por favor pra mim Melton azul Olha a importância de compartilhar Mari recebeu agora a chamada da live Bora, Mari Se for seguro Tá sem vergonha Pronto Aí a gente vai pegar o melton Sempre na altura Deixando a parte que estica Pro lado, tá? Preste atenção nisso E aqui Agora 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 que a porta Torce o rato Quem não pode ter um lacre Com pontos de bordado Pode fazer um bordadinho Não Que fica delicado e fofo Verdade Verdade Eu vou fazer o seguinte Gente, ó Que agora a gente vai fazer aqui, ó Eu vou cortar mais Preste atenção Esse é o meu molde Eu estou cortando a mais Riscando a mais Porque eu preciso fazer um teste Tá? Pra vocês vai a modelagem Certinha Tá? Como eu tô modelando aqui ao vivo Eu quero fazer um detalhe nessa touca Então eu preciso deixar mais aqui Pra ver o quanto que eu vou usar Dobrei Aqui Vamos costurar Guirlandas A rena é linda Ah, gente Tem um berçalho de rena Muito lindo também E tem a rena grande Uma coelha grande De Natal E esse ano é algo especial Aguenta aí, coração Porque como todos os anos Tem uma mensagem bem legal Aí na coleção Inclusive é pra chegar Uma coisa hoje Da coleção de Natal Da coleção de Natal já? É Aqueles negócios assim Aqui Ah, você já comprou? Já Certo Então vou lá Não, mas só? Sem Comprou só sem? Só? Não, sem Não dá, Fih Tão humilde? Tão humilde Vamos esperar a chegada Esperar demais Explicação da tesoura escalope Tesoura escalope É essa tesoura aqui Que O corte dela é É arredondadinho Tá vendo? Os dentes É uma tesoura muito boa Gente Muito robusta Ó E você faz esses detalhezinhos Vou colocar Nele Ó Tá vendo? Tá grande Mas é de propósito Feliz em participar Do workshop de Natal Pois estou no Clube da Caixa Quem está no Clube da Caixa Já tem entrada garantida Tá? Mas o workshop Vai estar aberto À venda aí Para vocês Da peça de Natal também Assista todas as aulas No YouTube A Fatima botou aqui Já aproveitou A promoção de Natal Daí eu vou fazer Um bazar de fofura de bebê Ó, gente E Natal Que legal, Fatima Não parecia que estava grande Mas aí eu queria fazer Essa dobra Por isso que eu precisava Ter uma noção Um teste Para ver O quanto ia precisar Ó Botei a toquinha aqui Gente Essa tesoura é demais Comprei duas Para garantir a Nalina Eu acho que ela está esgotada No site Mas vai enxergar mais Tá, gente? Então, ó Virei Então, deixa eu colocar aqui Quanto que eu vou ter que aumentar Lembrando que essa toquinha Vale Para todas as peças Que você quiser Desse gabarito Tá? Então, se você quiser fazer Para a bonequinha Essa toquinha Você pode fazer Então, eu sei que eu tenho que aumentar 4 centímetros A modelagem da cabeça Deu certo Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui Ó, dois dedinhos Tá? Dobrei Vou na minha máquina de costura E vou rebater uma costura Tá? Prender É Ok? Então, vem aqui Quem comprou caixa de um mês Ganhou nessa tesoura Foi dentro da caixa Caixa de um mês? Não, quem comprou uma caixa de um mês Deu um mês Que a gente teve um mês Ah, de um dos meses Uma das caixas surpresas De um mês desse ano Foi a tia Jantz Sete Azul Pode fazer a abertura Para sair as orelhas também Se você quiser Você pode Mas é uma peça Que você pode usar Nas bonecas Então, está sendo feita Fechada também Ou então Vai igual a Karol Faz a orelha No borrinho E usa na boneca Como se você tivesse com um capuz de coelhinho Capuz não Mas por aí Caixa de abril Ana Lira falou Ó, rebati a costura no gorrinho E agora E agora eu vou mover Por meio Vai ao molde também Do gorrinho Isso, Ana Paula Como eu falei Dá para botar a orelha no gorrinho Seja ela costurada no gorrinho Ou seja Apertinha para a orelha passar No caso aqui não é Essa é a ideia A Dai sempre arrasando Dai Amo criar personagens Com seus projetos e dicas Fiz uma boneca moranguinho Com um projeto da Love E uma vovó costureira Com um projeto da vovó Olha que legal Acho que fica bonitinho Com um pompom em cima Também Se quiser um pompom de lã Aquele rolinho que você faz E corta Pode fazer um pompomzinho Por aqui em cima Se quiser Aí vocês vão usar A criatividade de vocês Ó Dobro para cima Estou virando aqui a orelha Para ficar Igual dos dois lados Ó Fiz um gorrinho Se eu fizesse na coelha O que eu poderia fazer? Uma flor e colocar aqui Deixa eu arrumar os bigode dele Poderia fazer uma flor E colocar aqui Eu queria fazer um detalhezinho Uma opção a mais Para o menino Uma opção a mais Um elemento a mais Para o menino E agora eu vou finalizar A menina Então para finalizar a menina Eu vou fazer o seguinte Vou pegar a orelha dela Pontinha da orelha dela Vou fazer um alinhavo Ó Passo um alinhavo Passo assim E preto Tá? Venho aqui Florzinha de Rococó Várias florzinhas do kit Tá gente? Vou costurar essa florzinha Aqui Quem quiser os kits de material Para fazer a coelhinha Coelhinha Então na primeira página do site Atelier Coração De pano Ponto com Ponto br Olha aí Fiz um detalhe na orelha Vou fazer na outra agora Vai ler os comentários dela A Ilana A Daena falou que com o kit Você consegue fazer dois corpinhos Não é isso? O melton sim O melton consegue fazer Com a malha não A malha não Mas o corpinho Você faz dois A malha vai malha Para fazer um bichinho Olha lá em malha Tem cada malha linda Gente Chegando Nem ter conto Teremos a feira online Esse ano Por favor Eu não vou mais prometer Feira online Porque para mim Nós íamos fazer em março Não é isso? Depois vamos para agosto E agora A gente não quer prometer Se der para a gente fazer A gente faz Mas eu não vou prometer nada não Aprendi E se a gente vai fazer Vocês vão ser as primeiras Eu já sabia Vai que até o final do ano A gente faz uma feira Bem legal online Se der tempo Se der certo Que fofos os dois A Ana Paula disse Que o seu site É o melhor site Olha A gente está lindo Cor de rosa Bonito Chega tudo lindo Cheiroso Com mimo especial O mimo está muito fofo Dessa semana Costurei Coloquei as florzinhas Nas pontinhas da orelha Aqui no peitinho dela Eu vou colocar esse lacinho de pelúcia Olha que charlezinha Olha que fofo Esse kitzinho aí Quem aproveitou E alguma vitrine Mas está no kit Vai no seu kit Essa é a parte boa da menina Que você pode perequetar toda A menina sempre Por isso que eu quis Fazer alguma coisa no menino Pelo menos um bobo Aí eu vou pegar Mais uma florzinha De rococó E vou posturar Nesse lacinho Cristiane dá uma olhada Na aula De sábado Ela fez a Ela fez o Esse bigodinho Na aula de sábado Mas é com fio encerado Dá uma olhada lá Se você quiser O fio encerado Eu ensino a colocar Ó Vou costurar a florzinha Aqui no lacinho Gente Provavelmente A partir de segunda-feira Que vem A gente vai estar Atendendo já Na loja Aqui No estraço novo Não tem café ainda Porque a gente está A gente não inaugurou Então vai estar Atendendo aqui Porque a gente precisa começar A fazer a mudança Do site Para cá Para finalizar tudo Inaugurado Então Acompanha de perto Quem quiser vir A partir de segunda-feira Vai estar Ainda não inaugurado A gente só vai estar Atendendo aqui Mas ainda A Ana está preparando Muitas surpresas Para Para inauguração Inclusive os móveis Os móveis No meio da loja Vão mudar Todos Quando for inaugurado Esse laço Pode ser feito De carapinha Olha A carapinha Ela é mais grossa Esse lacinho E desfia Solta o pelinho Esse aqui É um lacinho Que já vem pronto Nessa pelúcia É cortado a laser Então não desfia O molde Gente Que a gente vai mandar Para quem fizer compra Sexta Não Sábado Domingo A segunda Ele vai com a orelha Também Tá Que no gabarito Não tem Não tem orelha Prontinha Olha Minha coelha Ah mãe Posso fazer uma celote nela Quero uma Fica média Isso Isso Vai tudo no kit Para vocês Vai sobrar fita Para vocês Isso Pathy Precisa dar uma ligadinha Na loja Eu não consigo Por aqui Ver Tá Só tem na loja O kit de laços Rosa Desse peludinho É só a rosa Mesmo que existe Isso aqui é rosa Gente Tá no site Esse macacão Cabe nos bichinhos Fofos Eu acho que não Eu acho que esse macacão Ele vai ficar pequeno Para os bichinhos Fofos Eles tem mais quadril Mais quadril Mais pescoço Essa bonequinha É mais Magrinha Imaginando gente Um casal de gatinhos Feitos com esse molde Também fica bonito Você consegue fazer Nos bichinhos Não vou nem ficar Não vou nem acreditar A não ser que você Fasse na vitrine Da sala A vitrine Pode dar um pontinho Também É Tem que dar um pontinho Tá gostando gente Manda coração Isso aí Subir coração Fala pra gente O que você está achando Da aula Essas duas peças Super bacanas Olha Como os seus corações Subir Que amor A Marlene botou aqui Pronto Tudo lindo A aula maravilhosa As peças lindas Minha coelhinha fofa Meu coelhinho divertido E minha coelhinha divertida Ó Um menino Uma menina Fofinhos Aí na sua tela Bichinhos fofos e divertidos Pra vocês fazerem E venderem de montão Porque isso aqui O seu molde O seu molde do corpinho completo Do macacãozinho Do corpo dele Tudo direitinho Com todo o revel Tudo bonitinho Pra vocês Tá bom? Ahn E tem kit também Então se quiser Pode também comprar os kits O kit vai todo o material E vai sobrar alguns materiais Tá gente Aqui ó O kit vai o material Pra vocês montarem Com ele Com ele você monta No melton Dois corpinhos Na malha E no restante Você monta um Tá? Então tem aqui Do menino E da menina Mas estão mandando Dois fuços Dois negocinhos Pra outras Isso Dois fuços Quatro perolasinhas Mas estou mandando Um boca E a fita só Deis Vai sobrar bastante De vocês Tá bom? Missão cumprida Eu quero saber O que vocês estão falando Ficaram lindos Demais de fofo Amei Parabéns Corações subindo Obrigada Quando vai estar disponível Pra venda Não tem uma data ainda Mas Mais pra frente Tá bom? Amei Os kits estão lindos Acabou eu ter aqui Dessa fita xadrez Vocês Passou aqui Eu não consegui Adorei Lindos Alain Eu quero Corre no site Atelier Com R Coracão Depano Ponto com Mundo BR É Carol Queria aparecer No final da live Desculpa Gente Oi Eu sabia Que eu ia aparecer E é isso Gente Gente Essa fita xadrez Calma aí Agora faz logo Você tem mais estampas Que tem assim também Tem três tamanhos Tem Só tem Mas ainda não é Tram no site É Vai entrar ainda Numa novidade Mas por enquanto Tem várias cores Desses xadrezinhos Tem várias cores Gente Gente o bom do xadrez É que assim É neutro E encaixa em qualquer lugar Entendeu Você compõe com qualquer coisa Fita xadrez É muito bacana Tá De várias cores Tanto no caldo Pra se você gosta de cores Se vocês gostam de coisas mais queimadas Vocês podem usar a fita xadrez marrom Entendeu Ela tem vermelho Que contrasta Tem amarela Tem verde Tem azul Tem várias cores lá Tá bom Missão cumprida Deu certo Ficaram lindos E a gente termina aqui Com esse projeto Que nasceu Aqui na live De vitrine E já tá dando Frutos Com o mesmo corpinho Da boneca Você fez esses bichinhos Lindos Muito obrigado Pela companhia Lembrando Quinta-feira Tem vitrine online E Sábado Se Deus quiser Também Dez e meia Tem a nossa aula Tchau gente Fiquem com Deus Tchau meu povo Beijinhos